Sem tetos fazem uma manifestação em frente à Prefeitura de Xinguara e reivindicam moradia. Confira a matéria com a repórter Ivana Cardoso. Na última sexta-feira, dezenas de populares ocuparam uma área de quatro alqueires localizada no setor Selectas de Xinguara. E na manhã desta segunda-feira, segundo eles, como não houve negociação, se reuniram em frente à Prefeitura Municipal de Xinguara, onde estão exigindo que aquela área seja demarcada para pessoas que não têm habitação própria. Nesse momento, o Carlinhos Eletrônico está conversando com esse populares e a gente vai acompanhar aqui para saber o que está sendo dialogado com essas pessoas. Como vocês podem ver, dezenas de pessoas estão aqui reunidas. Nós vamos tentar conversar aqui com o Carlinhos. Deixa eu passar aqui. Bom, primeiramente, eu gostaria de saber por que vocês escolheram aquela área ali para ocuparem. Olha, é difícil falar. Eu quero te dizer o seguinte, a gente, aqui não existe líder, ninguém, não há uma pessoa que tomou frente disso. Uma população, como você pode filmar e pode ver, reuniram e pegaram aquela área, demarcaram querendo aquela população para ser um aloteamento. Por que escolheram aquela área? Porque aquela área é próxima da cidade. O pessoal acharam que ali seria um lugar adequado para se apropriar umas casas que não estão tendo casa. Foi isso, é o que me passaram todo mundo. Essa mesma área, ela foi ocupada na gestão passada? Ela já foi ocupada na gestão passada e ela não foi negociada. O pessoal foi retirado de lá, não teve negociação. E agora, a exigência de vocês? Não, não há exigência. Há uma forma de tentar um acordo. Tentar um acordo. As pessoas estão tentando conversar com um líder ou prefeito ou um líder do prefeito para que ele possa estar dando uma indicação para a gente de sim ou de não. O que a gente está querendo, não é? Há muitas histórias, mas o que a gente tem certeza é que nós não sabemos nem se o prefeito realmente sabe disso ou não sabe. Conhecendo pelo... O proprietário, ele fala o quê? O proprietário, até o momento, uma pessoa 100%, ele falou que a área, ele negocia com o prefeito. Com nós não pode negociar, porque a gente realmente é pequeno, nós não temos condição. Mas ele negocia e caso não negociar, ele precisa da área, porque tem documento e é dele e todo mundo apoiou ele. Aproximadamente quantas famílias ou pessoas estão ali? Mais ou menos essa quantia de famílias. E a grande maioria delas ou todas não tem moradia própria? Ah, isso eu não posso deixar bem claro para você, não, porque não conheço. Mas a maioria é bem provável que sim. Carlinhos, o prefeito Oswaldinho já está ciente dessa situação aqui? Olha, eu estou chegando agora no momento, né, e para falar a verdade, fiquei sabendo que eu vi o movimento do pessoal aqui, fiquei sabendo ontem à noite, por um pessoal que passou as mensagens, mas não sabia que estava nesse patamar, né. Eu creio que, eu não vi o prefeito ainda hoje, né, talvez ele já esteja sabendo porque tem esse movimento frente à prefeitura, e orientei até algumas pessoas aqui a formar uma comissão para estar sentando com o prefeito, né, para estar vendo o que ele pode fazer em cima disso aqui. Pode acontecer uma possível negociação com esses moradores? Olha, eu não sou da pasta para estar informando o que pode acontecer, né, mas eu, pelo menos, reunir com o pessoal, ver uma saída, uma maneira melhor, eu acredito que tem possibilidade sim, né. Vai ser muito difícil a prefeitura municipal, até o governo estadual e federal, soltar verba para a construção de casas populares, ou talvez loteamento para o pessoal carente. É muito difícil. Nós iremos procurar o prefeito Oswald de Assunção, se ele tem algum projeto, ou tem alguma coisa para oferecer para esse povo, que está aí necessitado por moradia. Nós iremos fazer essa matéria também essa semana. O prefeito Oswald de Assunção está viajando para Marabá e deve chegar nesta terça ou quarta-feira. Então nós iremos procurar o prefeito e traremos essa matéria a você, telespectador do SBT Xinguara.